Pô, outra pergunta difícil essa, né? Todas passam um filminho na cabeça da gente, né? Mas acho que Dias e Luta tem uma coisa bacana, assim, acho que dá pra lembrar de um momento bacana do Ira, quando a gente tinha as nossas convicções, a gente teve uma reunião com o presidente da nossa gravadora na época, André Midani, e aquela conversa toda, eu fui pra casa com uma ideia, assim, de Dias e Luta, assim, que eu acho que só depois de muito tempo a gente foi entender aquele cara, né, que é um dos principais nomes da música popular brasileira.